Hoje eu não vou fazer mais, cara, hoje eu vou indicar pra vocês alguns livros, dois na realidade eu tava procurando um livro pra eu ler aqui, eu falei, por que não indicar dois livros pra você que tá de quarentena aí? Vale a pena essa leitura, eu vou primeiro indicar, na verdade esse não chega a ser um livro, é uma cartilha esse aqui é do Bruno Covas, Fudendo o Povo, tudo que eu sei sobre gestão pública vale a pena, aqui tá todas as ideias da prefeitura, tudo que vai fazer sobre ajuda aí pra combater o coronavírus e a ideia da prefeitura e tudo que eles fizeram, olha só, grande conteúdo, dá pra gente ler rápido é legal até indicar pra uma criança de 3, 4 anos, porque consegue saber tudo que foi feito pela prefeitura e tudo que ainda vai fazer, vale a pena a leitura, Fudendo o Povo, Bruno Covas, uma leitura rápida, eficiente pode comprar, pode ler, que esse eu indico, agora esse aqui não pode perder, se você não leu do Bruno Covas não tem problema você não pode perder esse best-seller aqui, esse aqui é o melhor que tem, esse aqui é do Ditadoria, olha só meu plano para São Paulo, o plano de São Paulo é incrível, o plano do Dória aqui é coisa muito boa vale a pena comprar esse livro, é um plano para botar fogo em São Paulo, ele quer acabar com tudo quer queimar toda a gestão dele, queimar com a gente, pai de família no fim, queimar com as empresas, quer acabar com a gente, no fim, João Dória vai tocar fogo em São Paulo vale a pena ler esse livro, se você quer mais dicas sobre livros só me seguir aí, que a semana que vem acredito que eu vou postar um livro novo falando como fechar a sua empresa e ficar no vermelho pelo resto do ano me siga, ativa o sininho, um abraço, tchau! tchau!